Bom, é isso aí. Tamo de volta com mais um Papo nas Estrelas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o primeiro episódio de Picard. Star Trek Picard chegou. Star Trek Picard chegou. Chegou algumas horas antes do esperado. Exato. Amazon Prime resolveu liberar um pouquinho antes. Uhul! É, acho que a internet tava mais rápida, né? Eles conseguiram fazer o upload mais rápido do arquivo. Foi bom. Ó, mas antes de começarmos a nossa análise e o que achamos sobre o episódio, é bom avisar pra quem é novo no canal que a gente vai contar spoiler. Ah, é? Só pra quem já assistiu. É, se você não assistiu, vá assistir o episódio e depois venha assistir o que a gente achou sobre as nossas análises e impressões e tudo sobre o negócio. Vai ter spoiler. É, mas a gente podia até fazer uma coisa diferente, hein? A gente podia fazer o primeiro bloco sem spoiler e o segundo bloco com spoiler. Tá bom. Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver, vamos ver. Pode rolar spoiler aí, mas... A gente vai tentar não contar spoiler. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, sem spoiler a princípio. Impressões gerais. Difícil, hein? Impressões gerais, vamos lá. É sempre bom ver o Patrick Stewart de volta. Sim, putz, eu gosto muito dele. Ele como ator, não só como... Ele como ator fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa, é. Ele é muito bom. Ele é um dos maiores atores que a gente tem em vivos ainda hoje, né? Hum-hum. E... Enfim, no primeiro, no segundo, que ele abre a boca como o Picard, você já enxerga o Picard de volta, né? Assim, ele tem um personagem mais do que dominado ali, né? Ele é realmente um ator muito capaz. Bojo. O que... O que... Acabava transparecendo muito na nova geração, né? Que ele era um ator muito superior a todos os outros que estavam ao redor dele, né? Tirando alguns convidados especiais, mas... Em relação aos atores constantes da série, né? Ele sempre foi muito superior. O Brent Spiner, que é o Data, ele também era um ator muito bom, né? Então, as cenas dos dois eram sempre ótimas, porque os dois atores são sempre... São muito capazes, né? E o... Acho que isso transpareceu nessa série também, né? Os outros atores que dividem tela com ele... Não que sejam atores... Péssimos. Mas eles estão muito aquém do que o Patrick Stewart é. Então, acaba transparecendo, né? Todo mundo parece um pouquinho falso do lado dele. Quando os outros atores estão entre eles, eu acho ok. Mas quando tá do lado do Patrick Stewart, o Patrick Stewart sempre... Sempre se sobressai, né? E não é um demérito isso. É pelo contrário, né? O cara é muito bom, né? Putz, eu não sei dizer se... É que eu acho que... Nesse episódio, não deu pra ver nenhum tipo de atuação de ninguém. Dele, deu, deu. Não, não, dele sim, porque ele tem tempo de tela o suficiente pra... É, mas por exemplo, quando ele vai falar com aquela cientista loira... Eu não peguei o nome dela. Ele falou rapidinho. Que ela tá no Instituto Daystrom, né? Lembra o Dr. Daystrom lá da série clássica, né? Que era o cara que criou o M5, né? Ele tinha que... Então, que criou aquele computador que controlaria a Enterprise sozinha e tal, né? Só isso seria spoiler? Não. O negócio tem 50 anos, pô. Não, não. Dessa conversa... Não, não. Ele vai conversar com uma menina... Tá bom. Isso. Uma cientista que trabalha no Instituto Daystrom. Essa atriz, por exemplo, eu já vi o rosto dela em alguma outra coisa que eu achei, mas eu não tô lembrando de onde que eu conheço. Também ela é um rosto familiar pra mim, tá? É, mas assim... Eu achei ela muito fraquinha, assim... Ela parece falsa, sabe? Ela não é tão constante na atuação dela. É assim, é uma única cena que eles têm juntos, né? Mas assim, nessa uma única cena ela consegue ser inconstante na atuação, sabe? Eu não sei se por que o episódio passou por algumas refilmagens que são sentidas também no resultado final aí que a gente recebe, né? Dá pra perceber que existiam uns enxertos ali no meio. Isso aqui parece que é refilmagem, que foi colocado depois. Tipo, eles fizeram o filme e tá faltando alguma coisa aqui. É, putz, ficou meio vazio aqui. Ele volta, refilma alguma coisa e enfia lá no meio. Dá pra perceber, assim... O episódio tem uns problemas de montagem, parece. É... O que é... O que é de produção, assim, né? O Alex Kurtzman continua com a mão, né? Ele é o cara que tá com a rédea de Star Trek hoje em dia, né? E tem um outro que é o Akiva Goldsman, né? Que é um cara também bem problemático aí. Um monte de coisa que ele produz sempre tem resultados bem duvidosos. Ele é o cara que criou os mamilos do Batman lá atrás, lembra? Foi ele. Então. Então, um cara bem problemático, assim, né? Que sempre tem resultados bem duvidosos nos produtos dele. Porque, por exemplo, a menina vai, né? Fala com o Picard, depois ela some, depois ela tem que procurar o Picard de novo. Ela encontra o Picard. Parece que, tipo... Parece que ficou mal recortado. Tipo, ela podia encontrar o Picard e ficar com o Picard. Não tinha porque ela sumir e depois voltar a encontrar o Picard. Não tem motivo isso. Então, parece que é... Remendo. Eles gravaram as coisas, depois... Ai, vamos... Não, peraí. Putz. É, ficou meio estranho, né? Então, peraí. Vamos dar uma... Remendada aqui. Me soa como remendo essas coisas, sabe? Tá. Enfim. Agora. Eu acho um episódio... Ah... É um episódio de exposição, né? Tipo, eles têm um gap aí de 20 anos aí pra explicar, né? Então, eles têm que explicar em 5 minutos o que aconteceu nos últimos 20 anos. E aí vai aquela cena da reportagem lá, né? Tem uma pessoa que vai fazer uma reportagem com o Picard, né? Que é um... Que tá aposentado e tal. Tá afastado de tudo e tal. Então, essa reportagem serve pra fazer um retrospecto desses últimos 20 anos aí. É exatamente pra isso que serve aquela cena, né? É uma cena de exposição de história. Só pra isso que ela... Que ela tá lá. Ok, mas a gente não conseguiu melhorar a nossa ética dos repórteres, a nossa ética jornalística até no século 24, né? Deve estar em 25 já nessa altura, né? Porque... Caramba! O menino não tem ética alguma, né? Olha, não é pra falar de tal coisa. Aí ela vai lá... Ô, então, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pô, mano. Parece bem esses... Esses jornalistas carniceiros, né? Que vai na desgraça e, tipo, quer cutucar pra ganhar fama, né? Me deu essa sensação, né? É isso. Apresentação. Vamos lá. Apresentação. Apresentação tem... Parece que é a apresentação de Discovery que eles... Fizeram um remendo lá e botaram uma outra musiquinha e fizeram umas imagens novas. Mas, tipo, é o mesmo clima de apresentação do que do Discovery. Isso é verdade. É... A apresentação é uma coisa meio... Não digo... É... Eu ia falar clássica, mas não é clássica. É... Chata. É a palavra que você tá procurando? Não. Tendiosa, talvez, seja a palavra que você esteja procurando. Não, era alguma coisa mais... Reflexiva, talvez. Eu tentando melhorar o chato. Chata. É, não é... É... Não é nada empolgante. Esquecível. Esquecível, talvez, seja a palavra. É, então... Como é a de Discovery. Porque no momento que acaba a apresentação de Discovery, você esquece a música. Então. Esse também. Acabou a apresentação, esquece a música. Na verdade, é... Por pouco, você não sabe o que está acontecendo em uma apresentação. É... É... Não, vamos lá. Sim, vai. Fazer a... Em Discovery, você sabe exatamente... Por pior que seja, você sabe exatamente o que é uma apresentação. Hum. Na... Na... Do picar... Demora um pouco pra você ligar que está acontecendo a apresentação. É. É, talvez. Talvez. Porque é aquela cena lá de um rasgo, assim, no céu e uma coisinha caindo. É, cai em pedaço no céu e vai formar o picar, né? Não, não. Está caindo e vai passando pelo... Pelas... Pelas ubeiras lá. Pelas... Parreiras. Parreiras, é. Vai passando pelas barreiras. Enquanto está nesse momento, você pensa que está acontecendo alguma coisa na cena, né? Está acontecendo alguma coisa lá na fazenda, né? Você não liga que é a apresentação. Ah, sim. Tá, entendi. Só depois que vai pra algum outro lugar lá, sei lá, que você começa a ligar que é uma... O que está acontecendo. Ou seja, nem saber que é uma apresentação, você sabe. É, porque as apresentações... E realmente música... Eu nem sei como... Eu nem lembro como que é uma música. Não, no finalzinho eles vão lá e colocam o começo do tema da Next Gen, né? Só pra dizer, olha, é Star Trek, viu? Menos perceptível do que Discovery. É. Porque Discovery também dá uma... É a mesma característica. No final eles vão lá e tocam a musiquinha da clássica, né? Agora eles estão com o comecinho da musiquinha da Next Gen. Que nem... Mal é perceptível. Mesma característica de apresentação. É das séries. É totalmente diferente das antigas, né? Porque Next Generation... Pô, a música é linda. E a abertura é muito legal. Então, todas as apresentações de Star Trek... Eu praticamente gosto muito da Next Gen. Não, da Next Gen é uma das mais icônicas mesmo, assim. Acho que é a que todo mundo mais gosta. É a mais icônica, eu acho. E o que acontece? Sempre é uma... Quase que uma exaltação... Ao... Ao desenvolvimento da humanidade, né? Olha só aonde chegamos e olha pra onde estamos indo. É, o que podemos fazer. É, verdade. O que a gente consegue fazer. Exato, né? Então é sempre a nave tá indo em algum lugar. É a nave cortando espaço e é musicona e vem aparecendo o nome dos atores e tal, não sei o quê. E é sempre a nave a caminho de onde nenhum homem jamais esteve. A caminho do desconhecido. Semelhante... Obviamente, eu acho que ainda realmente as apresentações de Star Trek são melhores e tudo mais. Next Generation, principalmente. Mas semelhante a apresentação do... Imperdidos no espaço. Né? É, desse novo... Desse novo, que tem a nave e tudo mais. As vezes você não consegue perceber que é a nave que tá... É uma... São imagens passando na nave, né? De estação espacial, de naves espaciais, da Enterprise, né? Que a gente vê lá, de lançamento de foguete. Todas essas exaltações à tecnologia, à exploração espacial, esse tipo de coisa. E depois sai e é a nave do período no espaço, né? A Júpiter. Nessa não... É. As únicas exceções em Star Trek são Deep Space Nine, porque é a estação espacial. A estação espacial não tá indo em lugar nenhum, ela está lá. Né? Mas são... Mas a música é icônica. A música é icônica e você tá mostrando coisas acontecendo ao redor daquela estação, né? Olha quanta coisa acontece ao redor da estação. Então, mostra o quanto é... Esse lugar é importante, né? E depois você tem Enterprise, que é... I got faith on the heart. E aí tem o cara cantando lá, que é uma apresentação meio diferentosa, mas ainda tem aquele clima de... Mas a atmosfera... Olha onde a gente chegou e olha pra onde a gente tá indo. Exatamente. A atmosfera ainda continua a mesma, né? Discovery... Dos navios, das coisas... É, de evolução, né? É, exatamente. Estamos evoluindo. Isso. Discovery e Picard não tem esse clima. Não. Eles têm... Eles têm um clima deles. É um novo negócio aí, né? Dessas duas séries. É uma apresentação bem genérica, né? É genérica. Não fala nada. É genérica. As duas são bem genéricas. Elas não empolgam nada. Assim, se eu não soubesse que é Star Trek e estivesse passando na televisão e visse essa apresentação assim, eu ia pular. Ah, não. Eu não ia ficar pra assistir, porque, ah, não, deve ser novela. E eu pulava. Ou pior, ia ser, tipo, ah, alguma propaganda besta. Deixa eu não passar. É, eu ia pular. Não era uma coisa que me prende. Ao contrário de quando você ligava lá no comecinho da década de 90 e tava passando a apresentação de next gen. Que você... Putz. Você tava em outro canal e a TV mudava sozinha. Tá aqui, ó. É isso aqui que você tem que assistir. Aqui o X, né? São apresentações que... É. Uou, quero ver isso. Enfim, vamos... Falando em apresentação rapidinho... Vamos pros spoilers. Não, calma. Falando em apresentação rapidinho... Uma apresentação que, infelizmente, não foi... Foi a que você me apresentou depois, né? É justamente a apresentação da Discovery, só que é a alternativa. Que alguém... Quem tinha feito? Ah, alguém na internet fez uma apresentação alternativa de Discovery. Putz, então... Alguém na internet... Basicamente, ele pegou a apresentação, inverteu as cores pra ela ficar escura. Tipo, o espaço é escuro, né? Então, inverteu pra ficar mais escura a apresentação. E botou uma música legal. Ficou mó legal a apresentação. X, Newton. Aquela apresentação... Sério, ficou tão linda. É. Pois é. Depois põe aí na descrição ou põe na edição, não sei. É, putz, vou ter que separar, mas ok. Mas, nossa, é... Realmente é uma apresentação muito legal, muito bonita. A música... Eu gostei muito daquela apresentação. Eu achei muito triste não... É que então foi alguém na internet aleatório... Foi alguém aleatório. Pô, eu não lembro quem fez, enfim. Mas foi alguém na internet. Foi você. Você que tá assistindo a gente. Foi você que fez, eu sei. Porque aquela apresentação alternativa ficou muito boa. Bom, vamos então fazer uma pausa. Pra ir pros spoilers. Vocês que não assistiram ainda o episódio, vão embora. Vão assistir. Volta depois. E você que assistiu, fica aí com a gente, que a gente já volta. Bom, agora sim. Com spoilers. Picar morre. Não, ele morre. No começo do episódio, Picar morreu. Começa no funeral do Picar. Começa no funeral. Não, brincadeira, ele não morre, não. Pelo não nesse episódio, a gente não viu. Vamos lá. Começa com um apelo nostálgico muito forte. Muito forte. Sim. O Data cantando Blue Skies, do Irving Berlin. Essa música foi a música que o Data cantou no último filme, antes dele morrer. Tá aqui, todo mundo já assistiu o filme também, tá agora com spoiler, agora vale tudo. Antes do Data morrer, ele tava cantando essa música no casamento do Riker e da Troy. Conselheira Troy. Tudo bem. Qual que é o último filme? O Nemesis. Se você não assistiu, você vai tomar spoiler. Não, eu assisti, eu assisti. Ninguém mandou você não assistir. Eu assisti, eu assisti, eu assisti. E, beleza. Passou na TV várias vezes. Depois, o Data, durante esse filme, eles encontram o Before, né, que é um outro androide irmão do Data, assim, meio primo do Data. Mas quando que ele morre? Que eu esqueci. No final do filme. Quando ele se sacrifica pra salvar o cara e explode a nave lá, a cimitarra. Preciso não reassistir o filme. Reassista. Enfim, o Data transfere as memórias dele pro cérebro do Before, durante o filme, né? Tudo bem. Então, essa música é... E no final do filme, a gente vê o Before começando a cantarolar a música. Então, tipo, fica aquele... Ó, as memórias do Data estão aí no corpo do Before. Então, existe uma possibilidade do Data estar vivo, de uma certa forma. E, meio que, a série tá pegando esse... esse gancho, né? Porque, basicamente, o episódio trata de uma filha do Data, que eles criam, a princípio, através de um positron. Que é aí que eu acho que não faz... não faz muito sentido. Você pega uma célula, ele tem toda a memória... tem todo o DNA daquele ser. Então, você, a princípio, consegue reconstruir o ser a partir daquela célula. É, o corpo, sim. Né? Ok. Agora, um positron é como se fosse um bit de informação, a princípio. Ele não tem a informação toda, ele tem um pedaço da informação. Então, aí, 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 eu acho que... Eu penso assim, né? É que eu não sei... aí já é a questão técnica que eu não faço ideia no Star Trek como é que funciona. Porque eu imagino, quando ele fala um positron ou alguma coisa assim, não é um átomo ou uma partícula. Eu imagino que seja algo parecido com um neurônio. É, é. A princípio, sim. A princípio seria um neurônio artificial. É, é. Talvez, é. Então, o neurônio... até onde eu sei, né? É uma célula basicamente normal. Ou seja, normal no sentido... Tem um núcleo celular que daria pra você, a partir desse núcleo, retirar as informações pra fazer um clone e reconstruir. Reconstruir, vai conseguir recuperar as informações que estão naquele núcleo. Na melhor das hipóteses. Não se é a informação que não tá. Não, não, sim. Então, mas, por exemplo, é... Daria pra você clonar o corpo da pessoa. Você fazer uma pessoa nova. Não a memória, mas recriar o corpo da pessoa. Por exemplo, esses HDs SSD que tem hoje, né? Eles funcionam com células, né? Basicamente como se cada célula fosse um positron, né? Se você perde todas as células e só sobra uma, aquela lá tá funcionando. Você consegue recuperar a informação que tá lá. Na melhor das hipóteses. Porque se a informação tiver criptografada, por exemplo, aí ferrou tudo. Sim. Mas você vai conseguir recuperar aquela informaçãozinha. Bom, enfim. De alguma maneira... Porque aí a gente vai começar a entrar na... De alguma maneira eles conseguem... Especular sobre a tecnologia da época. De alguma maneira eles conseguiriam reconstruir o data, ou recuperar as memórias do data, a partir de um positron. Ok. Vamos lá. O meu... Tem uma questão. Eu não... Eles falam que é essa menina, essa Daj. Uhum. Que fica, assim, bem... Não sutil a maneira como eles falam que ela é a filha do Data, né? Ah, tem um quadro que o Data pintou lá no passado, e deu pro Picard, e o Picard guardou, e aí esse quadro chama filha, e a menina tá pintada lá no quadro. Eu não gosto dessas coisas muito místicas no meu Star Trek, sabe? No meu Star Trek eu gosto que as coisas não sejam tão místicas. Tipo, o Picard tem umas visões, assim, ele fica... Ele sonha com o Data, e aí depois o Data... Enfim, eu acho meio... Tá. É que nesse caso... Psíquico demais, sabe? Nesse caso é só um sonho. É a lembrança. Mas é quase que um sonho que premedita as coisas, né? Enfim. Enfim, vamos lá. Eu acho um pouco de preguiça de roteiro, mas... Ok, vamos lá. Tudo bem. Picard tem uma visão e tal, não sei o quê. Nem acho que é visão. É sonho mesmo. Um sonho que premedita coisas. Então é quase uma visão. Um sonho premonitório. O que que ele... Premonitório? Porque no momento que ele sonha... Quando ele tá lá na mesa dele, dormindo em cima da mesa, ele sonha com o Data pintando o quadro. Mas aquele quadro já estava pintado, já. Tudo bem. Então já tava na memória dele. Tudo bem. Mas aí que ele precisa virar e falar Ah, então eu tenho que procurar o quadro. Sabe? Pô, ele poderia fazer isso acordado. Ele não precisa estar dormindo pra ter essa memória. Ele poderia começar a pensar, olhar no quadro, ver, falar, eu tenho outro quadro desse. Não. Não, podia. Eu acho... Já quando ele estivesse indo lá pro... É, eu acho... Pro escritório antes de dormir, né? Ele pensava... O quadro. Putz, é verdade. É daí que eu conheço e tal. Não, não sei o que lá. Podia, podia, podia. Não. Tem que ser um sonho. Tem que ser uma coisa meio mística. Eu não sei porque tem essas... É. Realmente poderia ser dessa forma. Você me incomoda um pouquinho disso, assim. Eu acho que... Agora, tem uma coisa que eu achei interessante. Eu tô falando um pouco de tudo, assim, mas tem uma coisa que eu achei interessante. Eu acho interessante que no comecinho do episódio, o Picard tá de bengala. Então, conforme ele vai tendo esse chamado, essa volta ao posto dele, né? A volta ao Picard, né? A ser o capitão, né? Ele começa a ser menos frágil, né? Começa até a correr. É. Depois ele tem ele correndinho e tal, não sei o que. Sobrevive à explosão. Mas ele vai retomando, né? O Picard de antes, né? O explorador, o aventureiro, né? Isso eu acho bacana. Isso eu acho muito legal, tá? Mas, enfim. O ponto que eu quero chegar é... Ele vai até o Instituto Daystrom. Certo. E nesse Instituto Daystrom, existe essa menina loira, essa cientista loira, que eu não lembro o nome dela, não peguei o nome. Mas ela trabalhou... Ela foi com... Será que ela, tipo, Orange the New Black, alguma coisa assim? Ah, não sei. Eu tô achando... Se for, eu não achei. Então, manda aí. Pegando de alguma... Ela de alguma dessas séries aí. Mas ela trabalhou pro Dr. Maddox. Ela fala. Quem foi o Dr. Maddox? Quem assistiu a série lá clássica? A série clássica, não. A Next Gen. Lembra de um dos maiores episódios de todos, que é Measure of a Man. O valor de um... Acho que foi valor de uma medida de um homem, valor de um homem, enfim. Nesse episódio, esse Dr. Maddox, ele vai e ele tá estudando a vida... Ele quer estudar o Data. Né? Então, basicamente, ele vai lá e quer desmontar o Data pra ver como é que é feito, porque ele quer fazer um outro. Ele quer construir um exército de Datas. Né? E aí, enfim, o episódio é meio jurídico, assim, meio, meio, meio coisa de, de tribunal, assim, porque eles chamam lá o tribunal pra tentar provar se o Data é um ser senciente ou não. Né? Enfim. No final do episódio, obviamente, eles não desmontam o Data. O Data fica lá e tal, não sei o que, porque ele tem que voltar na semana seguinte, né? Então, tal, então não desmonta o Data. Não, mas assim, é um... Questões contratuais de série, ele... Não, mas assim, eu tô falando brincando, assim, mas é um dos grandes episódios de Next Gen, assim, é um dos maiores episódios. Todo mundo lembra desse episódio como sendo um grande episódio. É um belo roteiro, a atuação do Patrick Stewart é monstruosa, assim, o cara é muito bom. Enfim. A questão é, eles trazem esse Dr. Maddox agora, né? Juntamente com esse tema de, olha, ali existiam esses sintéticos, então, a princípio... Dentro do Instituto Deistron tem esse... Tinha, né? Esse departamento de estudo de vidas sintéticas, e eles estão... Estavam sob o comando desse cara, que depois que foi banido o estudo, o cara sumiu, o cara desapareceu. E existiu esse ataque em Marte, lá na época que o Picard tava fazendo... Tava resgatando os Romulanos, né? Da... Depois a gente volta nisso, que eu quero escudir. Tava resgatando os Romulanos lá da nova que o sol deles entrou, né? Tudo bem. Então, esse Dr. Maddox, ele continuou esses estudos em cima do... de vida sintética. Provavelmente ele atingiu um resultado muito bom, e provavelmente ele tava conseguindo construir talvez todos esses sintéticos... Talvez não. A menina... A cientista fala... Todos os sintéticos que atacaram o Marte saíram daqui. Então eles construíram aquela galera, criaram aquele pessoal, e esse pessoal se revoltou. Né? Um outro detalhe que é interessante, assim, o Data tem um irmão, né? O Data tem o Lore, né? Que é o Data do mal. Né? Então vem aquela... O clichêzinho do irmão malvado, né? Você tem o irmão bonzinho e o irmão malvado, né? O Data é a mesma coisa. Tem o Data bonzinho e tem o Lore, que é o Data malvado. Né? Na série. Tudo bem. Agora, em Picard, eles trazem isso. A Daj, ela tem uma irmã, que aparece no finalzinho do episódio. Então provavelmente eles falaram que eles sempre são criados em pares, né? Então eles são sempre gêmeos, né? Então provavelmente eles vão querer trazer isso de volta. Olha, a Daj, talvez fosse a boazinha, né? Que ela não tinha sido ativada ainda. No começo tem uns caras batendo nela lá e falaram Será que ela ativou? Ativou? Tá, não sei o quê. No final a gente vê essa outra irmã que tá em outro lugar. Então talvez essa seja a irmã má. Não sei se eles vão seguir essa linha de tipo irmão bom ou irmão má. Mal. É uma possibilidade aí. Mas a questão é o Dr. Daystrom está envolvido. Provavelmente ele vai aparecer na série em algum ponto. O que é legal. tomara que seja o mesmo ator que volte. Com certeza tem série. Enfim. Vamos falar de... Antes, eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto. Uma coisa que eu... Justamente por... Um dos motivos é porque eu não assisti toda a série e tudo mais. Mas uma coisa que sempre me incomodou um pouco em Star Trek é exatamente esse tipo de coisa do robô. O Data... Ele é o único. Ele é o único robô... Pelo menos a impressão que dá é que ele é... Só existe ele. A princípio só existe ele. É. Por que esse tipo de coisa? Por que... Assim... Por que não é uma linha de montagem? Por que, por exemplo, tem um modelo... Ele é encontrado, na verdade. O Data, ele é encontrado pela... pela federação num planeta X. E agora eu não lembro qual planeta, mas, enfim... Ele é encontrado num planeta que foi... Foi todo destruído, não tinha mais ninguém. Só o Data foi encontrado. Tá. E depois, durante o Neck Gen, a gente vai conhecendo um pouco do passado do Data, a gente conhece quem foi que criou e tal, e papapá, e a gente tem toda a história e a gente vê que existiram outros robôs antes, o Before é um deles, né? Uhum. Que a gente vê no filme e tinha o Lore que foi construído junto com o Data, né? Eles eram... Nesse esquema de gêmeos, assim, né? De serem... Teram sido feitos iguais. Se bem que o Lore ele é um pouco... Ele é um... Ele é um modelinho antes, se não me engano. É. O Lore é um modelo antes do Data, e aí ele... Ele é mal porque, assim, ele era tão... Tão humano, né? Que ele, tipo, fazia coisas ruins. Aí eles... Opa, peraí. Demais. Volta um pouquinho. Aí fizeram o Data. Mas, ó... Nesse aspecto que eu fico pensando, pô, desenvolvimento tecnológico, né? Pô, a cada ano eu imaginava que deveria ter um modelo novo. modelo, nem um robô novo, não. Modelo. Com centenas de... De... Indivíduos. Não, existem outros robôs em Star Trek, né? Não, mas... Na clássica tem um monte, né? Então, mas, por exemplo... O Kirk já foi robô em Star Trek. O Kirk... O Kirk roubou. É o Cork. que dá a entender nessa... Nessa... Justamente nessa conversa... É que... Por exemplo, ela até fala... É... A gente até iria fazer outros modelos de robôs com... Baseados no... No Data e tudo mais, só que a gente não conseguia um modelo, né? Ou alguma coisa assim. Porque não tem mais o Data, né? Porque não tem mais o Data. Mas... Por quê? Deveria dar pra fazer. Sabe? Não necessariamente destruir o Data, mas, sei lá, não daria pra escanear o Data, ver como é que... Sabe? Então, no... Questões não invasivas, por assim dizer. Então, no... Nesse episódio mesmo, ele... O Data se... Se... Voluntaria a passar por experimentos não invasivos. Que ele não seja destruído no meio do experimento, né? Então... Enfim. Mas... De qualquer maneira, assim, eu... Eu queria mais... O que eu acho que depois da batalha da Cimitarra, que o Data é feito em mil pedacinhos, eu acho que eles encontraram um pedaço do Data lá no espaço, voando, e eles recuperaram o Data a partir daí. Ou pelo menos a informação necessária pra poder criar a Dage. Tá, e outra coisa que eu fiquei pensando. E se a Dage já estivesse sendo criada antes do... da destruição do Data? Aí pode ser também. Mas aí o episódio não diz nada a respeito. É, então, não diz nada a respeito, mas eu imagino que desse. É possível, é? É possível. Exatamente um dos motivos pelo qual ele soubesse da filha é porque talvez eles estivessem participando da formação da filha. Então, é porque o Data tem uma filha, né? Na série clássica, que é a Law. Né? O Data tem uma filha na... Ele cria a filha. É, mas... É... Ao contrário do que a série fala, do que o Picard fala agora, que ele sempre quis ter uma filha, então, não é bem assim. Picard, você tá ficando senil, você não tá lembrando das coisas direito, Picard. A questão é a seguinte, o Data, ele vai e ele cria um ser. E ele não dá forma nem sexo, assim. É um ser humanoide, mas ele não tem características nenhuma. e aí perguntam, né, pra ele no episódio, ah, por que que você... Por que que você não escolheu um homem ou uma mulher, né? Ele fala, não, eu quero que ele possa escolher quando ele se sentir à vontade, sei lá, tiver... O que que ele preferiu. Consciência pra saber o que que é. E aí depois... Ou faz um misto... Ela escolhe ser uma menina, que é a Law. Então, né? E agora, em retrospecto, olhando, né, a gente vê essa Dage, né, a atriz que faz a Dage, e você lembra da atriz que faz a Law, elas meio que têm características próximas, assim, elas são... Elas meio que se parecem, assim, mesmo biotipo, mesmo tipo de cabelinho preto, mais ou menos o mesmo tamanho, mesmo formato de rosto, elas meio que se parecem. Então, tem um... Faz um certo sentido, assim, agora, vendo o que que eles estão planejando fazer com a história, dá pra fazer essa ligação fácil, assim, tipo, ah, beleza, é isso que eles... É aqui que eles pensaram, né? Ou elas, as duas, né, são a própria... Como que é a Law? A própria Law? Não, a Law morreu. Pelo visto morrer, então. A Law morreu. O Deita não foi rápido o suficiente, mas enfim. Ok. Tá. Bom, então, talvez poderia ser um modelo... É, então, provavelmente é uma outra... É um outro modelo... Uma nova tentativa, né? Uma nova tentativa. A Law... A Law ponto 2? É, a Law ponto 2. Mas eu acho que eles estão meio que ignorando a Law, assim, tipo, a Law não existiu, porque senão, quando o Picard fosse falar do pai dela, seu pai, ele já teve uma outra filha, chama a Law, ele ignora completamente, ou o Picard esquecendo mesmo, porque tá velhinho, esqueceu das coisas, ou tipo, a série tá querendo falar, olha, vamos pular essa história aí, pra gente não ter que juntar muita coisa, né? É muita... Pra quem chegou agora, e não sabe que a Law existiu, não importa tanto pra essa história, então não vamos nem tocar no assunto. Acho que é mais essa linha que eles estão seguindo, assim, vamos ignorar a Law. Putz, mas eu acho triste, Eu acho triste. Eu acho que ela deveria ser chamada de volta. Não só pra... Enriquecer a história, mas pra ficar, nossa, mas quem é essa menina? Eu vou lá... E é, ir na clássica, no Picard, na Next Generation, pra ver quem que é, né? Sim. É uma forma de puxar o público que tá entrando agora, no Picard, pra Next Generation. Eu acho, mas é uma pena, se eles não trouxerem a ideia da Law de volta, assim, eu acho uma pena mesmo. Eu só me incomodei um pouco com o desapego que o Picard teve quando ele viu o corpo do... do Before. Que o Before tá desmontado, né? Numa gaveta lá. Ele tem um desapego completo, assim, né? Ele só fala, ah, nossa, como é incrível como parece o Data e tal, mas... Só, tipo, eu tenho um desapego a isso, não a imagem do Data, né? Ele é incrível como parece o Data, mas ele, pô, no final do filme ele ficou com o Before ali e tal, e o Before, ele se relacionou com o Before por pouquíssimos. Inclusive, vamos lá, o Alex Kurtzman, né, que é o... Ele tem... Ele é o cara que fez o... Que produziu o Star Trek 2009, né, que é o reboot do Star Trek lá para o universo Kelvin, né? Tá. Então tá. Nessa época, ele escreveu um gibi. Ele escreveu um gibi que mostrava que o Data, o Before tinha se tornado o Data. E ele era o comandante, ele era o capitão da Enterprise depois. Quando o Picard virou almirante, o Data subiu de posto e ficou capitão da Enterprise. o Alex Kurtzman, ele tem uma vontade tão grande de apagar o passado que ele conseguiu apagar a história dele mesmo. Ele ignorou a história que ele mesmo escreveu. Bom, Alex Kurtzman. O cara é tão do reboot que eu vou ignorar o que eu escrevi. Vou revolucionar o que eu fiz. Mas vamos lá. Tudo bem. Qual é a vida? Vamos então fazer uma pausa e a gente volta falando só sobre os Romulanos. Isso. é um bloco à parte. Isso. A gente já volta. Bom, é isso aí. Tamo de volta. Romulanos explodiu lá em 2009 quando... Isso. Quando o J.J. Abrams assumiu o trono antes dele estragar Star Wars ele estragou Star Trek. Lembre... Vamos lembrar do passado. Que, aliás, é um tema recorrente na vida do Picard, assim, né? Porque o Picard é um cara... Estragam a vida dele. Estragam a vida dele. O Picard é um cara do passado. O Picard é um cara apegado à história, apegado a coisas do passado. O Picard, ele tem uma... um hobby que ele é um Indiana Jones do espaço, assim. Ele gosta de fazer uma arqueologia espacial e tal. Tem um episódio, inclusive, que chama Relíquias. Eu não vou... Eu não vou te dar muito spoiler porque esse episódio é muito legal. Mas, assim, enfim... Ele... Não é um episódio focado no Picard, mas tem um momento que o Picard tá lá na cena e estão falando sobre uma nave antiga e tal, não sei o quê. Pó, 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 pó. Quem assistiu o episódio sabe do que eu tô falando. E aí o Picard vem e vai falar sobre a Stargazer, que era a primeira nave que ele capitaneou, né? E, assim, ele fala, apesar da Enterprise ser melhor do que a Stargazer em todos os aspectos, a Stargazer parecia que ia se desmontar a qualquer segundo porque era uma nave velha e tal, não sei o quê. Ela tinha um lugar no coração maior do que a própria Enterprise, assim, né? Ele era a parte... É que nem o primeiro carro, né? Seu primeiro carro é seu primeiro carro. Depois você vai ter um carro melhor, né? Esperamos, né? Mas, assim, você vai ter um carro melhor. Mas, o primeiro carro é o primeiro carro. É aquele carro que você, tipo, saiu pela primeira vez dirigindo sozinho e tal. Você, vou lá, onde eu nunca fui de carro. Né? Onde eu nunca fui de carro sozinho, né? Onde eu nunca fui de carro sozinho, né? Sempre fui de busão. Agora eu vou de carro. Então, assim, o Picard é esse cara do passado, né? E, muito dessa série parece que vai querer beber nessa fonte, assim, justamente pra apelar pra nostalgia, né? De quem assistiu e tal. Quem viveu uma década de finalzinho de 80 e comecinho de 90 assistindo Next Jam. Bom, J.J. Abrams, antes de estragar Star Wars, meteu a mão em Star Trek, foi lá, explodiu Romulus. Nessa explosão de Romulus. antes disso, já sabia que Romulus ia explodir ou foi nesse momento que... Não. O J.J. Abrams falou eu quero explodir Romulus. Entendi. Nesse universo, no universo paralelo eu vou explodir Vulcano, porque eu quero explodir tudo. Foi isso que ele fez. Em um filme só. Mas vamos lá. Ele... Então, Picard tá vindo das repercussões que essa explosão de Romulus... De Romulus não, né? O sol de Romulus entrou em Nova e aí explodiu tudo ao redor. No sistema todo. No sistema todo, é. Então, ele... Essa série vem das repercussões desse evento. É... Só existiam Romulus ou... Não, tem Remus. Não, assim, mas o que eu quero dizer é os Romulanos eles já tinham colonizado outros sistemas? Tipo a Terra. Tipo a Federação. A impressão é que dá que a Federação é muito vasta, né? Pelo menos em todos os episódios que a gente... Sim. Ou seja, por exemplo, numa eventualidade de que o nosso Sol se torna nova e exploda todo o nosso sistema solar. Sim. Só que mesmo... Seria algo parecido a... A destruir a capital. Ou seja, é algo parecido com aqui no Brasil se a destruir uma bomba nuclear em Brasília. Ia ser uma catástrofe e tal, essas coisas, milhões de pessoas iriam morrer, mas... São Paulo ia sentir só o fallout da... da radiação, né? Não, nem isso. Ia ficar só no... Putz, que coisa ruim, né? Não, mas... Por exemplo, nos Estados Unidos explodiu Washington ou Nova York. Nossa, uma catástrofe gigantesca e tudo mais, mas... Vision Independence Day, por exemplo. Então o presidente, todo mundo caça pra ele e fala, você explodiu a Casa Branca, eu vou aí bater em vocês. Então, mas o que eu quero dizer é, o país... Continua. Então, mas a questão é a seguinte, em Star Trek, meio que todas as... as espécies alienígenas que tem, elas têm mais ou menos o mesmo desenvolvimento tecnológico. Sim. Ou são mais avançados de uma coisinha, ou são mais avançados de outra coisinha e tal, mas meio que tá todo mundo no mesmo páreo ali, né? Tá, tudo bem. Dá muito essa impressão, né? Então, você vê na série clássica, por exemplo, a gente tem um monte de colônias terrestres, mas as colônias terrestres tinha, tipo, uma meia dúzia de pessoas. Era uma galerinha pouquinho ali. E em Next Gen, você vê outras colônias, são um pouquinho maiores, mas ainda não é um planeta cheio de gente. É uma colôniazinha, realmente é uma coisa pequena. Tem mil pessoas, duas mil pessoas, então, tipo, se explodir o planeta mãe, é um problema mesmo. Assim, morreu, tipo, 99% da galera. Tá. Eu acho que é meio nesse patamar, assim. Mesmo que existam colônias, que provavelmente existam, muito provavelmente existam, né? A grande massa ainda tá no planeta mãe. Ainda não existiu um êxodo pra estrela. Não é um... As espécies em Star Trek que não são espécies que se estendam por toda a galáxia, assim, sabe? É uma espécie multiplanetária que tem diversos planetas lotados de gente, cada um com sete bilhões de pessoas. Não, não é assim. Tem o planeta mãe e tem uma galera espalhada, mas essa galera espalhada é pouco. Tanto que... É, tanto que eles comentam quando tá fazendo a entrevista lá com o Picara, ele fala que ele salvou acho que 900 milhões de pessoas. É pouco. Né? Se você comparar com o planeta, 900 milhões de pessoas, né? Tem um país. Ele salvou um país, assim. É, salvou, tipo, a Echo China. Né? Entendi. Então, assim, é um país. O resto do planeta todo mundo deu pra salvar. Ele fez o que ele pôde, mas não deu pra salvar todo mundo. Então, a... a perda foi muito grande. Foi realmente sentida. Tanto que o episódio mostra dois Romulanos morando na casa do Picara, né? Então, esse pessoal que é... que é Romulano, que perdeu o planeta e tal, não sei o que, eles tiveram que ser realocados pelos outros planetas ali, né? E a federação, obviamente, foi ajudar e tal. mas, de novo, essa visão de que a federação não é tão bacana assim, a federação não queria fazer o resgate. Que já tava tendo problema demais já com... São nossos... São vidas Romulanas, não... Não, são vidas, né? Não importa de onde vem e tal. Porque já tava tendo um problema com o anterior, né? Que eram os Klingons. É. Então, assim... A gente já teve que dar espaço pros Klingons, não é? Pros Romulanos. Então, tem essa visão de que a federação não é tão... Tão correta, assim... Ela tem... Sempre tem esse lado meio... Por baixo dos panos, esse lado não tão legalzão, tão bacanudo assim, né? A federação é meio... Meio do mal também, né? E aí o Picard se desliga da federação porque ele não concorda que aquilo não era mais a federação, como ele fala. Não era mais a federação. Então, ele vai embora. E tanto que ele não vai capitaneando a Enterprise. Ele pega uma outra nave, né? Ele abandona a Enterprise pra ir pegar... Pega uma outra nave e ele lidera uma armada de pessoas... De pessoas... Uma armada de naves pra resgatar essa galera. Uma coisa que eu achei muito legal que ele falou é a relação... Porque a jornalista, né? Falou lá, nossa, o seu feito é igual às pirâmides, né? E tudo mais. Não. Daí ele falou não, é mais parecido com o Dunkerque, né? Daí uma coisa que eu... Na hora que eu ouvi ele falando isso, e tudo mais, o dia D é muito mais um evento de logística, de transporte de pessoas, e tudo mais, muito maior, muito mais eficiente, muito melhor em todos os aspectos, do que foi o Dunkerque. Dunkerque foi realmente muito improviso, né? O pessoal tava sendo recuado pelos nazistas e tudo mais. Deu, opa, e agora? Não tem barco, como é que a ideia foi um monte de gente vindo, pegando, pegando, tudo mais. Mas depois, parando pra pensar, realmente... O que dele foi improviso também, né? É, então, parando pra pensar... E também porque saiu um filme recentemente, então tá mais na mente das pessoas o que que é, né? Então... Também, também. A diferença é... É por isso também, né? Mas realmente faz mais sentido Dunkerque do que o dia D mesmo. Ah. Ah. Existem essas pessoas que estão atrás dessa Daj, né? Que tem tão... Que matam o namorado dela lá, que é um Zaheia, né? Da menininha dos... Que é a amiga da Tilly lá nos... Short Tracks, né? Que é a princesa lá do planeta, lá, lembra? Amiguinha da Tilly. É a mesma espécie. É, ele é um Zaheia. Lembra que ele pisa o olho assim, e tal, não sei o que. Ele tem os dedos de... Comprido assim, com tipo uma ponta de lápis, assim, dos dedos. Ele fala, ah, usa as suas habilidades Zaheia aí e tal. Ela fala isso. Não tinha... Não tinha repado. Então, é da mesma espécie. Então... É que eu achei estranho porque o cabelo tava diferente, né? Porque a outra tem... Tinha só um... Um dread, né? São uns cabelos normais. Mas ele tem os cabelos normais também. Não, ele tinha um... Umas... Coisas. Não sei. Bom, eu... Eu reconheci por causa do olho que piscava de lado assim. Não, sim. Aí depois ela fala, as Zaheia, eu falo, ah, bom, então é isso mesmo. De novo é o Alex Kurtzman querendo exaltar a própria obra, né? Olha só como eu sou um cara legalzão. Eu criei essa espécie aqui que todo mundo adora agora. Não sei quem adora, mas alguém deve adorar. E aí... Vou botar um outro... Um outro personagem, mas rapidinho também. Só rapidinho antes de a gente ir pra esse bloco, voltando pra entrevista, ela cita Marte. Sim. A destruição de Marte pelos sintéticos, né? Pelos androides. Por que isso acontece? Então... Isso... São eventos relacionados? Então, existe um Short Tracks que a gente não assistiu ainda porque a gente não fez os vídeos do Short Tracks. A gente vai fazer depois desse episódio. Então a gente tá fazendo na ordem errada, deveríamos ter assistido antes. Tem um que chama The Children of Mars, As Crianças de Marte, que parece que vai contar esse evento. Eu acredito. Então não sei direito. Tá. Mas... Saberemos daqui a pouco. No próximo episódio. Próximo, daqui a uns 4 episódios. Ver o que tem a ver uma coisa com a outra. É, vamos ver. E se tem, né? Agora... Vamos lá, Lino. Os combates. Todo mundo que tá... Primeiro que a menina ganha superpoderes, né? Do nada. Sim. Porque... Ela é ativada. Ela é ativada. Aí que eu não entendi. Ela não é um androide. Ela é uma humana que tem o... Teria o cérebro positrônico, mas o corpo dela é humano. Putz, então... Aí eu já não faço ideia como que é o negócio. Porque ele fala... O Picard chega lá perguntando pra outra pacientista lá no... No Instituto Dayson. Será possível criar... Vida senciente biológico. Com corpo biológico, né? Então, uma coisa que eu tô... Você falando e tudo mais... Tá me... E a menina sangra, pô. Ela corta a testa e tal. Ela não é o Data. Ela não tem o corpo de androide. Então, uma coisa que eu tô pensando agora talvez ela seja muito semelhante a um replicante. É, é, é. Sim. Também acho que vai ser nessa linha mesmo. É quase tão humano que a gente não sabe mais. É realmente imperceptível a diferença entre humano e o androide. Mas mesmo assim, esse androide ainda tem algo semelhante a superpoderes. É. Porque ela realmente tem superpoderes ali, né? Super raciocínio. Ela pula dos sete lances de uma vez e tal. Então, assim, ela... Então, acho que ela vai ser algo... Liga o modo super-herói. Opa! Sou o pessoal normal? Não sou mais. Aquela batidinha ligou... O super... Pegou no tranco ali o cérebro positrônico dela. Precisava de um tranco e ela ligou. Todo mundo que está perseguindo essa menina é romulano. Então, os romulanos querem essa menina morta ou querem levá-la para algum lugar. Ela... Os caras que estão pegando... E indo atrás dela. Eram romulanos ou vulcanos? Porque não deu muito para perceber. Romulanos. Romulanos. Romulanos? É... Me deu a impressão que são romulanos, sim. Porque a gente só vê um caído, só mostra a orelhinha, né? É, então. E depois a gente vê... Para mim não ficou claro. É, depois a gente vê um com capacete quebrado que dá a impressão que é romulano. Acho que são romulanos, sim. Me dá a impressão que são romulanos. Ou eles vão retomar a história dos vulcanos extremistas. Não, agora são os romulanos extremistas, né? Enfim. Enfim. Não sei. Porque depois, no final... Ah, e a menina... No meio de um combate lá, a menina morre. A Daj morre. Por quê? Porque um romulano virou o reptile do Mortal Kombat e cuspiu ácido nela. Um alien, né? É, o cara era um xenomorfo, cuspiu ácido e a menina explode. Não, não. Não é que a menina explode. Não, a arma explode, mas ela começa a se derreter lá e tal e tudo explode. Por que que o cara cospe ácido? Será que é tipo uma pastilha de cenureto ácido? É, então acho que deve ser alguma coisa do tipo, é. Mas que cara da barra pesada, né? Eu vou morrer, mas ainda vou dar uma cusparada de ácido na cara da outra, né? Ah, vou morrer... A missão dele era matar mesmo, a menina? Eu acho que sim. Então vou cumprir minha missão, nem que seja, né? Me matando. É estranho, porque assim, a princípio não faz sentido eles caras quererem matá-la porque alguém tá querendo levá-la até o Instituto Daystrom também, né? Porque ela tinha sido aprovada pra ir trabalhar lá, né? Meio de estágio e tal. Não só isso, mas mesmo no primeiro combate, né? Na hora que o cara matou o namorado, podia já ter matado a menina também, se eles quisessem ela morra, né? Não parece que quer matar. Quer pegar ela pra fazer alguma coisa, né? Acho que o cara foi meio no... Meu trabalho não era morrer, meu trabalho era só levar pra casa. Então vou matar. Ah, foda-se, se eu não vou ganhar meu dinheiro, ninguém mais ganha. Acho que foi nessa linha, assim, talvez, não sei. Acho que sim. E aí o cara descobre tudo que... Ah, então são gêmeos, então tem mais uma, corta pra um centro, que a gente não vê o que é ainda, mas um centro de... um centro romulano ali, que o pessoal tá se reconstruindo ali, um centro de... esqueci o nome, o termo que eles usam, mas enfim, o pessoal tá se reerguendo ali, né? Que tem um romulano ali que entra igualzinho o Spock novo, né? Eu pensei que era o Spock a hora que ele entrou, eu falei... Nossa! O Spock tá fazendo aí, o novo Spock. Exatamente a mesma coisa que eu pensei. Eu olhei o que o Spock tá fazendo. Ele tem exatamente o mesmo biotipo, eles cortaram o cabelo do cara exatamente igual, deixaram a barra por fazer exatamente igual ao novo Spock. Não, e o rosto do cara é muito parecido. É quase o mesmo cara. Sabe o que eu acho que aconteceu? Na hora que eles estavam fazendo casting pro Spock, esse cara também tava lá. Aí ele ficou em segundo lugar. E aí a gente falou, meu, a gente vai dar o Spock pra esse cara, mas você vai ganhar um papel em outra série. E aí eles deram o papel pro cara, porque o cara é igual, meu. Putz, eu já acho que é diferente. Eu acho que era pra ser o Spock, mas acho que por alguma questão contratual não podia ser. Eles falaram, ah, vamos pegar alguém muito parecido. Não, mas o Spock não pode ser nessa época. Não, não... O Spock... Você acha que eles iam ligar pra um negócio desse jeito? Ah não, é o Alex Kurtz, mas não se preocupa com esse tipo de coisa. Isso é um fato. Sei lá, o Spock... A gente mandou o Spock pra Dimensão Paralela. Foda-se, traz o Spock mais novo do que antes. Pode ser. Ok. A Tilly ajudou ele a voltar no tempo e foi pra essa Burnham aí. Enfim. E aí aparece a irmã da Daj. E aí o cara meio... O cara é romulano, né? E o cara meio que chega lá chorando as pitangas, falando o quanto a vida dele é que ele tinha um irmão que morreu e tal. Não, mas você não vai querer escutar essa história triste e tal, não sei o que. Aí a menina já... Não, tudo bem, vai me contar a história e tal, não sei o que. E aí a câmera vai embora e tal pra mostrar onde que eles estão. E eles ficam lá conversando e tal, não sei o que. Então, cenas a resolver ainda, né? Então, tipo, meio que esse cara se aproximou dela. Talvez ele seja um dos romulanos que querem a menina morta ou quer levar a menina pra algum lugar ou que tem algum plano... Não, é assim... Algum plano por debaixo dos panos aí, né? Com certeza, com certeza. Não foi lá só pra bater papo, tomar café, né? Eu acho que tem algo aí. Foi pra conversar com várias segundas e terceiras de quatrocentos. E aí, revela-se no final de tudo que esse centro romulano, na verdade... É fórum de um cubo. É um cubo Borg que está avariado, bem avariado. Então, então... É um cubo Borg mesmo ou é tipo uma instalação romulana em forma de cubo? Não, é um cubo Borg. Mas por que você sabe que é um cubo Borg? Primeiro porque a gente... Só porque é um cubo? Não. Primeiro, o principal é porque é um cubo. Pensando em... Imagética da série, né? Você cria formas pra cada tipo de grupo de personagens. Esse grupo de personagens tem isso aqui, é essa cor, é essa forma, é assim que fala, é assim que... Esse outro grupo é dessa forma, dessa cor, desse tamanho, desse não sei o quê, fala de tal jeito, blá 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 blá. Esse grupo é toda uma coisa. Então, no momento que você vê um cubo no meio do espaço, é um cubo Borg. Se fosse uma bola, era a Estrela da Morte. Tá. Você é social automaticamente, tem que ser, não pode ser outra coisa, pensando como... Como questão de filme. Como estrutura de produto, assim. As coisas têm que... Encerrar. Tem uma resposta imagética imediata. Então, é um cubo Borg. Tá. Outro, a gente viu as propagandas, já, a gente viu os trailers, tal, a gente sabe que a 7 de 9 vai aparecer, a gente sabe que o Rio vai aparecer, então, assim, a gente sabe que vai ter Borg nisso aí. Até porque depois que se criou Borg no universo Star Trek, só existe Borg. Só se fala de Borg. Borg pra lá, Borg pra cá, então, Voyager foi as crônicas dos Borgs, que aí só falava de Borg a série inteira. Então, assim, e também, se não me engano, no trailer tem alguma coisa que mostra uma... uma... um pôster? Um pôster. Falando, ah, há tantos dias não temos ataques de Borgs, né, alguma coisa do tipo, Ah, sim, teve uma... teve uma gagzinha, assim, é verdade. É. É, pode ser, né, pode ser, pode ser. É um cubo Borg, agora ele tá avariado ali, tá votando os pedaços, né, então esse cubo Borg foi derrotado, né, alguém foi totalmente destruído, destruído, o cubo Borg foi tomado. Agora, e os... O que eles vão fazer com essa história? Os Romulandos pegaram... Legal isso, hein? É. Porque os... Além da própria tecnologia dos Romulandos, eles vão adicionar a tecnologia dos... Dos Borgs, né? Vão assimilar os Borgs. Olha que legal isso. Olha que legal isso. Os Borgs estão sendo assimilados. Vamos lá. Eu acho, o... Vamos pra considerações finais já? Vamos. O que que eu acho? Eu acho que essa série, que esse episódio, ele... Esse episódio, ele, como todo episódio piloto, né, ele sofre do problema de ter que ser um episódio expositório, né, ele tem que mostrar... Eu falei expositório, eu sei que soou como supositório, mas não é supositório, é expositório. Eu falei, escutei, saiu errado isso aí. É um episódio de exposição. Ele tem que introduzir muitas coisas. Todo episódio piloto tem essa função. Como supositório? Como um supositório, exato. Por isso que eu confundi essa palavra. só que assim, por ser um episódio piloto, eu acho que ele não tem a obrigação de se conter nos mesmos 40 minutos, 45 minutos, que os outros episódios. Ele poderia ser um episódio de uma hora, de uma hora e dez, pra ter mais tempo de respiro entre toda uma infinidade de temas que eles estão colocando. Eles colocaram muitos temas. Então é, tem a filha do Data, tem o doutor Maddox do Instituto que Sumiu, tem os Romulanos que estão atrás da menina, tem o... o Cubo Borg no final, tem a irmã da filha do Data, tem as visões do Picard, tem o número um que virou cachorro. Então assim, eu gostei do cachorro. Também, também. Tem os Romulanos que estão, que foram realocados pra Terra, que moram na casa do Picard. Não deu muito pra entender qual que é a relação deles, se eles trabalham pro Picard, ou se eles só moram lá. Porque meio que eles servem o Picard, né? O Picard fala, ô fulano, eu não peguei os nomes. Não é. Ô fulano, aí eles vêm correndo assim, levam o chá. Aliás, aliás, eu gostei muito que uma hora que o Picard vai no replicador de alimentos lá, ele fala, é o Grey decaf. Ele não pede mais quente, ele pega descafeinado. Porque agora ele tá velhinho, não pode mais cafeir, né? Eu gostei. Eu achei bem legal essa... Assim, ainda é o Picard, ele ainda vai tomar o Grey, mas ele tem que se adaptar pra esse novo estágio da vida, né? Eu acho legal, assim... Também gosto. Eu gostei. Eu gostei do episódio, mas eu acho que ele tem muita coisa acontecendo num espaço muito restrito de tempo. Eles poderiam ter dado 20 minutos a mais de episódio e desenvolvido melhor essas coisas, ou nem colocar tudo no primeiro episódio. Em vez de 10 episódios, faz 11 episódios e bota um episódiozinho a mais mostrando mais coisas. Faz um episódio duplo logo de cara. Eu já acho que tem que fazer 20 episódios. É, não se faz nesse tipo de coisa. Poxa. Tem que ser grande. Bom, mas de qualquer maneira eu concordo com você. Tinha que ser um episódio de uma hora. No mínimo. Que nota a gente vai dar pra isso? Ó, assim, de maneira geral, eu gostei do episódio, eu achei o episódio legal. Gostei de tudo no episódio. Só que, assim, é um episódio de... Não digo que é fraco, mas é um episódio... Morno? É. Meio morno, né? Meio... É. Ok, mas, assim, não tem absolutamente nada especial. Não. Não. O problema, eu acho isso. Eu queria... Uou, eu picar de volta e não sei o quê. E, tipo... Em vez de... Uou, eu picar de volta, é... Ah, eu picar de volta. Né? Não é uma risada hahaha, é uma risada hehe. Nem é o picar de volta. É o picar em... Sendo obrigado a sair da aposentadoria. Porra, eu tava na minha aposentadoria aqui e tal, vou ter que voltar pro trabalho, vou ter que trabalhar de novo. Porque ele... É realmente um episódio onde ele tá aposentado. Ele não tá de volta. Como ele coloca, aliás, numa frase muito boa, ele fala que ele não tava... É... Ele tava esperando pra morrer, né? Ele não tava aposentado, ele tava esperando pra morrer. Né? Então, eu acho... Acho legal, assim. Agora ele tem um motivo de novo pra existir, né? Porque, assim, ele é um cara que... É... Teve grandes feitos na vida dele. Teve uma história, teve uma carreira impecável. E aí teve um grande desapontamento com a instituição que ele mais acreditava. Que era a federação. Aí ele fala, puta, a federação não é isso que eu tava imaginando esse tempo todo. Ou se tornou algo que eu não esperava. Eu tenho que me desligar disso. No momento que ele se desliga, ele vira um recluso. Ele vai... Ele volta pra... Pra... O Vinhedo lá da família dele. Que... Que é onde ele vai depois dele ser assimilado, né? Depois que eles... Desassimilam o Picard, ele vai pro Vinhedo pra se... Recuperar, né? E aí é um episódiozinho, só assim, ele fica ali. O episódio já... No próximo episódio, tá de volta. Tô normal. Mas, assim... Assim que se trata... Assim que se trata traumas. Vai pro Vinhedo, enche a cara de vinho e volta, bom. Isso. E... É assim, ele... Então, eu acho legal, ele vai, mas dessa vez ele não se recupera. Ele realmente fica quebrado. Meio que pro resto da vida. Até essa menina aparecer na porta dele do nada e... Essa menina tem uma ligação com o passado dele, tem uma ligação com o Deita e tal, não sei o quê. Que é mais ou menos o que eles estão querendo fazer aí é essa menina é a neta do Picard, né? Não. Assim, simbolicamente. Sendo a neta do Picard. Simbolicamente. Então, é isso que eles estão querendo fazer, né? Então, agora ele vai em busca da outra netinha, né? Que são gêmeos e tal. Três. Três, 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 três. Uma boa nota. Três. Uma coisa que eu... Se não fosse Star Trek Picard, fosse Star Trek Jonathan, é um outro capitão aleatório, fosse esse mesmo episódio, eu daria um e meio. Mas por que tem o Patrick Stewart ganha um e meio de pontuação automática em qualquer coisa? Tá. Então vai pra três. Porque assim, o episódio é um fraco. Se não fosse o Picard em si, a história não é uma história tão bacana. Isso me... Enquanto você tava falando, eu pensei numa coisa. Agora, o Picard, já sabendo tudo pelo que ele passou, pelo que ele viveu e tudo mais, por tudo o que nós também já vivemos com Star Trek e tudo mais, naquele primeiro episódio de Next Generation, com o quê? Será que ele teria o mesmo veredito? Se nós vamos ser julgados, que sejamos julgados por aquilo que nós realmente somos. Porque a ideia que a gente tinha... Cara... A ideia que a gente tinha de federação e tudo mais, mudou um. Pelo menos tem mudado, né? Sim. Bom, é. Coisas pra... Mas queremos o quê em Star Trek Picard? Quero ver o quê aparecer. Putz, eu também quero ver o quê aparecer. Será que ele vai aparecer? Tem que aparecer. Então, a gente vai esperar uma semana pra assistir o próximo episódio, porque ele não vai ser lançado só na semana que vem. Mas, muito obrigado por nos aturar por mais um episódio. E nos vemos no futuro. Mas, ó... Essa série promete muita coisa. Eu tô ansioso. Tô querendo realmente muita coisa nessa série. Vamos ver se cumprem. Isso. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma